Quem não sonha em se distanciar do ritmo frenético das grandes metrópoles, encontrando em meia natureza um lugar de contemplação e relaxamento? Que possa acolher e confortar, que nos revitalize, repondo as energias gastas com a correria do dia a dia? Poder escutar o vento, poder ver o sol nascer e o sol se pôr, e isso tudo ter o seu refúgio, ter um lugar só seu. O espaço natural que existe aqui, ele é fantástico. Então, assim, foi muito fácil, por dizer, colocar uma arquitetura aqui. Desde a época que eu era estudante, eu sempre gostei muito do minimalismo. Linhas retas, poucos elementos, e o minimalismo encaixa muito bem com uma natureza exuberante. O projeto está a 55 quilômetros da cidade de Curitiba, na região metropolitana. Então, é no município de Balsa Nova. Ele está localizado no distrito de São Luís do Purunã, que aqui tem um hotel fazenda super tradicional da região. Na frente tem uma paisagem que eu consigo ver até a Serra do Mar, que está a 110 quilômetros distantes daqui. Eu tenho que fazer uma arquitetura que privilegie o espaço natural e seja o menos intruso possível. E para isso, eu comecei a utilizar o container, que foi a premissa, e comecei a criá-lo numa face, numa posição, que ele pudesse ir de encontro à principal vista, que é a Serra do Mar. Em seguida disso, eu anexei uma caixa de vidro, uma estrutura metálica, e com um pano de vidro completamente aberto, um hidraçado exposto para esse lado, que é o leste, que é o sol da manhã. O revestimento desse container é todo em madeira, ele é um pinus autoclavado, que é uma madeira da região, três lados hidraçados e uma abertura para o container. Com relação ao mobiliário, do refúgio, a cama e os criados-mudos são feitos na marcenaria no próprio hotel. Foi importante por dar um pano de fundo para a arquitetura. Então, esse contraste do verde da mata, bem fechada, com a madeira, que é o revestimento principal do refúgio, ficou interessante dar esse ar mais natural. A ideia principal foi realmente transformar esse espaço num abrigo. Então, para mim, o conceito de refúgio é justamente você ter o contato direto com a natureza, no máximo de conforto possível. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E mesmo porque as ondas me ajudaram muito a ter outras possibilidades de penetração, de luz, de ar. Nesse caso, a revolta, a dificuldade, ela provocou uma ação. Como fazer essas ondas? Eu não queria uma coisa muito agressiva. A paisagem é belíssima. A ideia também de construir um band-aid na paisagem é uma coisa que me irrita muito. Então eu queria alguma coisa que tornasse isso possível e muito acolhedora. E que também mantivesse a escala humana. E a madeira laminada colada foi o que eu encontrei de melhor para fazer esse projeto. Porque, primeiro, ela pode se moldar as formas que a gente projeta. Segundo lugar, ela dá essa coisa de intimidade, de escala humana muito grande. A geometria do telhado é um pouco caótica. Bom, primeiro, o mar é um pouco caótico. O mar, ele não tem duas ondas iguais. Segundo lugar, a minha cabeça é um pouco caótica. Então, como eu disse, foi se desenhando numa maquete, foi se fazendo testes de luz, foi se fazendo testes de insolação. Da movimentação do sol em relação ao telhado, como é que isso ia provocar sombras, como é que isso ia provocar determinados pontos iluminados. Isso daqui anda durante o dia. Isso daqui vai se movimentando. Isso daqui também era um objetivo. Eu queria alguma coisa que mudasse. Então, esse tipo de geometria que provoca mudanças de luz, que provoca mudanças de altura, que provoca mudanças de percepção no andar, no espaço. A arquitetura tem muito essa coisa do andar. Caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Eu me considero um caminhante, é um sujeito que está aprendendo sempre, está curioso sobre tudo. Tenho um entusiasmo enorme pelas coisas e pela arte de uma maneira geral. Mesmo porque eu não faço uma distinção grande, aliás, não faço distinção nenhuma entre arquitetura e arte. Eu me considero um artista. Eu me considero um artista. Eu me considero um artista.